Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento incrível aqui em Baixo Pinheiro, a começar por essa vista. Bom, eu falei que esse apartamento é um dos mais incríveis que eu conheci aqui em Baixo Pinheiro, a começar pela vista, mas ele tem outras qualidades muito bacanas. A gente aqui tem três suítes, tem uma planta super versátil, a gente é super iluminado, tem janelas, ventilação cruzada, foi todo reformado, enfim, ele está pronto para você pegar suas malas e vir morar. Tem um detalhe nesse apartamento que eu não posso deixar de falar. Uma das três varandas que eu tinha comentado anteriormente tem churrasqueira e ela é integrada ainda com a cozinha que está toda reformada, uma gracinha. Se você gostou desse apartamento tanto quanto eu gostei, liga para a gente. Eu sou a Bia, da Agulha no Celeiro. Pare de procurar e comece a encontrar. Tchau, tchau.